Tem 5 minutos para uma dica? Se você usar verniz de poliuretano, sabe como limpar o aerógrafo? Vou precisar fazer um retoque de verniz, então estou preparando aqui um pouquinho de verniz, a proporção daqui vai ser 2 para 1, o bico de 0,5 mm do aerógrafo, então a diluição é quase de 1 para 1, metade do volume é thinner PU. Aqui preciso do aerógrafo, mas a ferramenta correta para aplicar verniz seria a mini pistola com bico 0,8 mm. Assim que eu terminei a pintura, eu descarto o verniz e encho a cuba com solvente, e imediatamente começo a passar o solvente pelos dutos do aerógrafo. Não tem como você saber se ele está livre de verniz ou não, porque o verniz é extremamente cristalino, então o que fazer nesse caso? Você coloca um pouquinho de tinta poliéster, de preferência metálica, passe essa tinta por dentro do aerógrafo, ou seja, acione o aerógrafo para que ela encha os dutos, e aí sim você vai começar a limpeza do aerógrafo, porque aí você vai ter uma referência para saber se o solvente está na forma cristalina ou se ainda está turvo. Percebe? Na retrolavagem você confirma que ele ainda está sujo. Então nós vamos fazer todo o procedimento do vídeo anterior, de como limpar sem desmontar. Vamos fazer exatamente todo o procedimento do vídeo anterior. Agora temos a certeza de que os dutos estão limpos, porque não há mais nenhum resíduo do metálico poliéster que nós acrescentamos no aerógrafo. Mas então o que que muda? Bom, muda que você vai precisar trabalhar muito na agulha para não perder o seu aerógrafo. Então basicamente você vai afastá-la um pouquinho e vai proceder agora a limpeza do bico injetor. Você vai fazer aquela variação de jato e gotejamento com o objetivo de limpar a ponta da agulha, o bico injetor e os dutos que levam a saída de tinta aqui do aerógrafo. Feito isso, retire completamente a agulha, não toque no gatilho do aerógrafo que ele pode desmontar, limpe a agulha com o solvente até sentir que nada mais agarra nela. Ela tem que estar completamente lisinha, você tem que passar o papel ou pano e ela correr livremente, sem nenhum impedimento. Logo após isso, você vai pegar um pouco, pode ser um WD40, pode ser um Lube, qualquer desengripante e vai esfregar a agulha nesse óleo. Basicamente você vai tomar cuidado com a ponta e lubrificar toda a agulha até o final. final. Você vai empurrar ela um pouquinho, mas mantendo aquele 1 cm ou 1,5 cm. E vai fazer a lavagem com o solvente. Pra quê? Pra que se por um acaso molhou ou avançou o óleo, o solvente já vai retirar. Porque não interessa que a próxima tinta se misture com óleo. Então basicamente agora nós estamos lavando o óleo da agulha. Tal qual o vídeo anterior, nós vamos limpar o protetor da agulha, só que no caso nós vamos retirar, vamos limpar o rosqueamento e vamos umedecer esse rosqueamento com o óleo, com o lubrificante. Esse cuidado por quê? Porque se houver a mínima quantidade, por menor que seja, o menor resíduo que seja de verniz PU ou tinta PU, quando ela secar ela vai colar. Ela vai colar essa peça no aerógrafo e às vezes vai ser muito difícil de retirar. Então a parte de lubrificação, ela vai garantir que se houver resíduo, se ficou alguma coisa, ele não vai ser nocivo ao rosqueamento do óleo. Feito isso, repetimos com a capa de proteção da agulha. Nós vamos limpar e também vamos umedecer com o desigripante ou óleo de máquina, o rosqueamento dela. Recolocamos de volta no lugar, recolocamos a agulha na posição original do aerógrafo, fechamos tudo e agora você vai fazer mais uma vazão de solvente e assim que terminar a vazão de solvente, você vai fazer a vazão com água. Agora é para que limpe o solvente, né? Porque o solvente ali dentro ele vai continuar trabalhando e se você tiver as vedações que não são de teflon, forem de borracha, o solvente vai agredir e vai acabar com elas. Então, via das dúvidas, lavamos com água para nos livrarmos agora do solvente. Então essa é a grande diferença da limpeza do poliéster para o poliuretano. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero que você salve seu aerógrafo caso você use o PU. E até a próxima 5 minutos para uma dica. E até a próxima.